Dezenas de militantes contrários e favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia se reuniram em frente ao Parlamento Britânico. O protesto ocorreu durante o último debate antes de uma votação histórica do acordo que a primeira-ministra britânica Theresa May fez com a União Europeia sobre o Brexit. O documento de 585 páginas é fruto de 17 meses de árduas negociações com Bruxelas. O texto detalha as condições da saída do Reino Unido da UE, prevista para o próximo 29 de março. Este é o ponto decisivo para o Reino Unido. O acordo de Theresa May está acabando com o nosso país. Ninguém quer e eu estou aqui para dizer isso aos meus representantes. Nós saímos hoje para um protesto pacífico. Nós votamos no Brexit. Queremos deixar a União Europeia. E nós queremos que as pessoas naquela casa nos vejam, nos ouçam e escutem o que estamos dizendo. Em um último esforço para salvar seu controverso acordo, May anunciou que a UE quer evitar a aplicação do ponto mais conflituoso do texto, o backstop. O mecanismo foi criado para evitar uma fronteira dura na ilha da Irlanda. Mas, dificilmente, isso a livraria de uma derrota retumbante. O texto desagrada tanto aos eurocéticos, para quem faz concessões excessivas à UE, quanto aos pró-europeus, que querem frear o processo e permanecer no bloco.